A terça-feira, 25, começou com informação sobre as movimentações no mercado acerca do meia paraguaio Oscar Romero, que recentemente entrou no radar de general severiano. Entretanto, o Glorioso precisa agir rápido, pois a concorrência pelo jogador está lançada e segundo o jornalista Lucas Pedrosa, Romero já tem em mãos ofertas oficiais do Santos e de um clube da Major Leag Soxer, dos Estados Unidos. Entretanto, embora ainda não tenha apresentado uma proposta oficial, o Bota já entrou em contato com o staff do atleta paraguaio. Ainda de acordo com Pedrosa, uma fonte próxima a Romero expôs a situação de momento, e apontou que o projeto do clube agrada ao meia, que se interessou. No entanto, Romero está na expectativa de receber uma proposta do Botafogo o mais rápido possível, pois assim poderá analisar e comparar com as nuances de propostas já oficializadas, como já citado. Oscar Romero é irmão de gêmeo de Angel Romero, que fez sucesso pelo Corinthians. Oscar tem 29 anos e está livre no mercado após rescisão com o São Lourenço. Aliás, a contratação de Angel, também interessa ao clube norte-americano, o que pode ser um triunfo da equipe estadunidense, já que no ano passado, os agentes dos jogadores sinalizaram o desejo de negociar os dois juntos. Oscar Romero é um triunfo de 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 um tri